Bom, galerinha, chegamos ao final de mais um mês, né? E qual que foi o nosso saldo final? Estamos começando aqui o Jogando o Videogame Normalmente como Pessoas Comuns 32, né? E é claro, o retorno triunfal do quadro, que é quando eu mostro pra vocês um pouquinho do dia a dia de como foi o mês, né? E a gente faz aquele resumo breve, fala aí de alguns vídeos que se destacaram E mostra algum item novo que chegou na coleção Mas hoje em dia tá tudo caro, pai, cê é maluco Mas brincadeiras à parte, o mês de outubro foi um mês abençoado Então, bora lá, né? Vou mostrar algumas coisas pra vocês, né? Como eu tinha prometido no último vídeo do mês passado, né? No dia 30 de setembro eu falei que eu ia arrumar a coleção E eu quase consegui, pai, faltou ali em cima, né? Eu não consegui arrumar ali em cima porque os brinquedos tá ali embaixo, né? Os joguinhos da Old Game, né? Que eu separei pra gravação A Old Game tinha mandado pra mim, cara Obrigadão aí, Old Game aí, por estar dando essa força aí, fortalecendo o canal aí Né? E todo final de semana tem live aí no canal do colecionador A gente sorteia jogos aí, né? Mediante as metas aí do canal aí E hoje a gente vai jogar um jogo que, cara, acho que na minha opinião É o jogo do mês Acho que é o jogo que merecia o troféu de melhor hack do ano Bora lá, vamos conhecer, né? Vou apagar aqui, vou dar um pausa aqui Ô, eu só queria mostrar pra vocês aqui a coleção de LD aqui Que tá crescendo, mano Ô, eu tô pegando paixão por isso aqui, mano E é bonito, hein, mano? Pensa num negócio bonito É uma pena que é inglês, ó Ô, eu queria agradecer a retrocomputaria que eles me mandaram Esse baralho aqui Isso aqui é um baralho gamer Né? Os caras abriram um projeto no cartaz Né? Inclusive finaliza na data de gravação desse vídeo Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui sem rasgar Eu acho que eu não vou conseguir abrir Aqui, ó, eu abri aqui, ó Olha que legal as cartas, ó As cartas, elas vêm customizadas com videogames Eu achei isso muito foda Olha que legal Pensa num baralho gamer aqui É outro nível, né, mano? Pra quem coleciona videogame, as ideias é outra, né, mano? Então tá aí o carinho dos caras da retrocomputaria aí Me mandaram um baralho gamer aqui com vários consoles, né? O Master System, ó Olha só, esse aqui é o meu segurança aqui É ele que veste a sagrada armadura divina do colecionador aqui Só emoção forte podemos sentir, ó Meu segurança meio que... A cabeça dele sai Rapaz, pensa na bagunça da sala aqui, ó Eu não consegui montar ainda, né? A gente ainda tá em 22k, né? Mas se inscreve no canal e deixa o like Se a gente já tiver com mais de 23 mil inscritos no canal E olha só Ali tá a mesinha ali, os jogos ali Os controles ali que eu trabalho aqui É... Os que eu jogo Dá um liga aqui A gente tá aqui com o Dave McRae Que eu mostrei nas lives do colecionador, né? Esse aqui são aqueles jogos lá da Old Game Que eu tinha falado pra vocês aqui Só emoção forte podemos sentir Olha o controle M30 da Tectoy Ah, ia falar um pouco pra vocês do vídeo do mês, né, mano? Que o vídeo do Pioneer Laser Active E simplesmente fez sucesso, né? Inclusive a gente fez várias... Vários testes, né? Testando aí com os acessórios da Tectoy Tentando testar 32X, adaptador Eu acho que eu fui a primeira pessoa do mundo A rodar Master System no Pioneer Laser Active, mano Fizemos história Tá registrado no YouTube, né? E aí, ó Olha só que da hora Aqui tá o Sega CD O Genesis O 32X E um Mega Everdrive Pro Eu queria mandar um salve aí E agradecer o Gustavo Que o Gustavo, ele me presenteou Com uma caixa do Everdrive Pro Né? A caixa vazia com o manual Porque eu ganhei aquele Everdrive do Krix mesmo Só que aí o Krix, ele... Ele me mandou na caixa de papelão Né? E ele aqui, o Gustavo Ele tinha essa caixa aqui de Everdrive Pro E ele pegou e... E mandou uma pra mim de presente, né? Inclusive, ele trabalha Com o Everdrive Pro Né? Quem quiser comprar Eu vou deixar o contato dele Na descrição do vídeo, tá? É... Gustavo Obrigadão aí Deus abençoe aí, mano Tamo junto aí Acho que não dá nem pra abrir Tô com uma mão só Deixa eu ver se consigo abrir Ah, eu consegui sim, ó Olha que legal E, é... É claro, né? Ele também vende cartão de memória Né? Aí eu fui lá E eu tava precisando de um cartão de memória Pra me fazer loucura E aí eu fiz o Everdrive perfeito Na loucura A versão do Everdrive Pro Né? Ainda estou atualizando ele Mas dá um liga no tamanho do cartão da criança Deixa eu ver se a gente consegue focar Eu acho que não vai dar pra focar ali não Deixa eu ver aqui Focar aqui no escuro Focar aqui pra baixo Diminuir Ah, rapaz, ó Não vou conseguir dar um foco Porque é muito pequenininho, mano Mas esse aqui é um cartão de 512 GB Olha que legal Coloquei aqui na mesa Aqui, ó Dá um liga Cartão de 512 GB Do... Do Megatron Você é louco, mano? É 512 GB, mano É meio Tera, mano A gente coloca ele aqui no Everdrive e tal No cartão aqui, ó E a gente liga Pá Vamos ver aqui, ó Olha que legal Everdrive perfeito do colecionador E aí, bora lá Vamos jogar aqui Eu vou contando um pouquinho da história dele Ó, galera Eu já posicionei a câmera aqui E aí Fica assim O vídeo é... Ou ele bate os 30 minutos Ou os 4 GB O que vier primeiro, né O arquivo se encerra, né E aí, vamos jogar aqui um... Deixa eu pegar aqui a louvinha aqui Mousepad aqui Colocar aqui E, cara Vamos falar um pouquinho do jogo do Doom, mano Porque essa versão aqui pra mim, ó Eu não sei como é que tá a câmera aqui pra vocês Pra mim tá meio escuro Acho que tá meio escuro pra vocês também, né Vamos ver aqui É porque a gente é... A gente trabalha tudo ao vivo aqui Deixa eu dar uma pausa aqui É, borracha Ó, arrumei ali, ó Arrumei o brilho da televisão ali, ó Mano Pra mim, na minha opinião, ó Isso aqui, ó Isso é melhor que uma virgem no plástico bolha Mas brincadeiras à parte, mano Eu acho que ficou muito louco jogar Doom Nesse esquema aqui, ó Porque com o mouse, cara Ó, dois tiros já matei o cara Certinho, ó Eu achei simplesmente essa hack aqui Ó, dois tiros já deu os tiros certos Ó, dois tiros já deu os tiros já Venha Aqui, ó Só Pou Pou Mais um Jogou pro lado Jogou pro outro lado Pra desviar do tiro Mano, isso pra mim ficou sensacional Mas não vai matar não Pega aqui as armas Ah, mano Doom pra mim Tirou no barril ali Ah, mano Pra mim, eu acho que Mano, essa foi a hack do ano É... Devido a essa jogabilidade do mouse, mano Isso é maluco, mano E aí a gente passa a primeira tela aqui Mano, que jogabilidade macia Que jogabilidade gostosa É... Eu acho que, tipo, mano Pensa numa perfeição, né? Esse mês de outubro de 2021 Teve aí o SHC Que é o Sonic Hackers Contest Que foi o maior evento Saiu 41 novas hacks de Sonic Galera que acompanha Quem quiser baixar as hacks Elas estão no Discord O colecionador O link do Discord também Tá na descrição Vai Ai, tem um barril ali É muito gostoso você jogar Doom assim, mano Você é doido, mano? É porque aqui a gente Além dessa hack A tela tá cheia Coisa que no 32X a tela não está cheia É... Você vai poder jogar com dois controles Ah, o funcionador Mas eu não tenho esse controle manche Que você tem Não tem problema Tem um... Tem um negócio ali em cima Tem um... Como é que fala? É... Você pode pegar um controle normal Que tem um... Que você só usa o direcional E aí o... Você vai ficar segurando uma mão Só controlando o direcional E a outra você vai vendo Ou... E a outra você vai controlando com o mouse, né? Ah, mas eu não tenho mouse Então, amiga? Não tem um mouse aí não dá pra fazer nada, né, pai? Aí... Mas eu falo assim Porque eu tenho mouse E tipo assim Eu tô há muitos anos Pra descobrir que o... Pra descobrir não Pra conhecer um jogo Que funcionasse com o mouse, né? O mouse ele tem os próprios jogos dele, né? Mas... É aquela, né, mano? O mouse ele tem os jogos dele Mas tipo... Não se compara a jogar Doom, né, mano? Aqui eu tô com a experiência aqui Do... Do próprio... Eu tô com a experiência aqui do... Olha, se fosse no controle normal Eu tinha... Eu tinha tomado esse dano Abrimos alguma coisa aqui, ó Ô, borracha Tá, frango? Tá, frango, ó Passagemzinha aqui Secreta Subiu Ah, pra mim Virou outro nível, né, mano? Não dá pra você jogar uma bomba, né? Se desse pra você jogar uma bomba ali Seria interessante, né, mano? Vem, pai Sobe Ó, o bicho... O bicho... Não quer morrer, não, mano Tá, frango Tomei um susto aqui agora Você é doido, mano Mas eu tomei um susto, velho Seu e doido que você pode ir lá, né? Tomei um susto aqui, ó Tomei um susto aqui, ó Seu e doido que você jumeu? A uma bola que você quer ir lá, né? Tomei um susto aqui, ó Uma bola que você quer ir lá? A bola que você quer ir lá? Tomei um susto aqui e... Tomei um susto aqui, ó você vê que é muito é muito legal a fluidez que vai vai a 60 fps aí detalhe, o SEGA CD tá piscando também dá pra me alterar pelas músicas do CD mas eu não vou fazer isso porque tem direitos autorais do CD de música que tá aí mas é tipo assim você já vê que o negócio é diferenciado né mano pega aqui tá cheio, deixa eu virar aqui ô borracha você vê que o negócio flui de uma forma que é maravilhoso não dá pra abrir aqui ainda nossa, e eu tipo assim com esse controle mancha aqui a minha experiência se torna mais incrível olha que legal aqui é só um tiro você vê que aqui é só um tiro galera, se você é novo no canal se inscreve aí pra dar essa força aí mano mano mano, é só aqui que você vai ver uma jogatina desse nível aqui mano aqui nós leva o Mega Drive a sério a gente explora se você falar mano, existe uma maneira mais diferente ainda de se jogar Mega a gente vai ao encontro do mais raro vai explorar ela ô Kai vamos entrar aqui embaixo aqui porque aqui tem um negócio de chave eita preuga atirei no latão borracha você é maluco você é doido bom galera deu pra mostrar pra vocês um pouquinho da fluidez ali né é... pera só um minutinho eu pausei que tinha dado ruim né mostrei pra vocês um pouquinho da fluidez dessa versão aqui que ficou muito louca essa experiência aqui pra mim é a mais incrível né que ó que legal deixa eu ver vocês já viram jogando mas eu gosto de mostrar isso aqui porque é sensacional né mano e... aí eu vou mostrar pra vocês a coleção mano confesso pra... ô alarme confesso pra vocês que a coleção meio que ela tá um pouquinho abandonada aqui porque dá muito trabalho quando eu falo que tá abandonada olha que legal ó ó poeira pai poeira é foda pra limpar e o Wii ele é branquinho ó cê é maluco tá aqui o PSX né já tem vídeo dele no canal há mais de um ano mas eu vou fazer um outro review sobre ele falando um pouquinho sobre esse console né porque esse console aqui é uma máquina esse aqui é um monstro né tem aqui o Playstation 2 né com telinha LCD e tem o controle do Playstation 2 também com telinha LCD esse controle aqui é pancada hein pai e tem vídeo também dele aqui no canal né a maioria dos ítens que eu mostro aqui tem um vídeo no canal a telinha do Wii né a a do Play ali né acho que tá sem bateria deixa eu ver deixa eu ver se tá ligado acho que tá desligado aqui quer ver vamos ver ah tá sem bateria essa aqui tá a bateria tá fraca tem que carregar a bateria né mas geralmente eu deixo ela ligada aqui aí só sucesso o Everdrive do Super aqui de Super saiu uma par de ROM esse mês tá lá no grupo Discord de colecionador tem bastante ROMzinho lá de Super confesso pra vocês aqui que uma notícia triste o meu Nintendo 64 ele quebrou ele fica resetando sozinho tá aparecendo o Dreamcast você começa a jogar o jogo o jogo reseta o Everdrive não é o Everdrive né e eu não sei o que que acontece aí deu ruim mano mas tá bom né depois nós vamos levar lá na Gamescare lá pro Michelin arrumar não dá nada e aí o Dreamcast esse mês eu joguei pouquinho eu joguei o Street Fight 3 Strike do Dreamcast PC Engine eu não joguei ele esse mês só pegou poeira tem até bichinho ali ó é cara eu tô falando pra você aqueles bichos que voam quer ver ó deixa eu até pegar um aqui ó tô falando pra você que coleção tem que limpar pai se não limpar o bagulho fica louco aqui ó não dá nem pra focar aqui ó mas tá vendo e tem asa pai tem asa mas não voa mais aí o Xbox clássico o Xbox aqui acho que se ligar deixa eu ver ah não tá ligado a telinha né ah tá ligado a telinha ó tinha até esquecido mano mas tá aí tem que ligar ele aqui e a cereja do bolo que eu prometi que eu ia gravar vídeo mês passado e não gravei que é o Playstation 3 com telinha LCD pra quem acompanha aí eu sabe que eu sou um dos amantes dos videogames com telinha LCD e é só emoção ele tá demorando pra carregar porque esse HD é aquele HD da gambiarra lá que é aquele Playstation de 10 reais lá que eu que eu ressuscitei dos mortos aí e botei pra funcionar mas o HD dele ainda é aquele HD ruim demora pra inicializar né e demora muito então é isso galerinha chegamos ao final de mais um vídeo os vídeos que se destacaram esse mês foi o novo videogame da Tectoy né que eu falei sobre ele e foi o vídeo da Feira do Rolo de Carapicuíba foi um dos vídeos mais assistidos do canal desse mês de outubro a gente bateu aí 140 mil visualizações no canal do colecionador estamos na média na verdade 20 mil abaixo da média do mês anterior mas nós fomos ao encontro do mais rápido a gente subiu mais de mil inscritos acho que foi 1.100 inscritos no mês de outubro de 2021 uma média boa nós estávamos na média de 1.300 esse mês deu uma caída e o mês de novembro está aí e é isso galera queria agradecer imensamente toda a galera que acompanha a gente que está dando essa força pessoal que ajudou com o Pix do canal pessoal que dá superchat pessoal que é membro do canal obrigado de coração pelo carinho de vocês vocês estão vendo que a gente está soltando vídeo direto quase todos os dias do mês vídeos editados aqui do canal e não encontram o mais raro a gente gravou o vídeo do disco de vinil lá na feira do disco de vinil também mostrando uma variedade diferente e é isso brigadão cada um de vocês que está dando esse like mas deixa o like ou até deslike obrigado que você chegou até aqui ao final do vídeo beleza eu vou ficando por aqui eu vou ficando por aqui não falou gente tamo junto valeu galera vamos finalizar aqui com cereja do bolo pai se você assistiu até agora põe hashtag cereja do bolo tchau tchau